Albert Silva, não pode, infelizmente, né, faltar os furtos aos finais de semana em Três Lagoas. Infelizmente, muita gente tendo prejuízos aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, um feliz 2023 aí pra todos que estão nos acompanhando. Exatamente, né, Ana? O pessoal aproveita, né, esse final de ano pra viajar, pra se ausentar aí das residências, né, de repente uma falta de atenção aí, que aí é oportunidade pros bandidos que não dormem num ponto, né? Esse final de semana, pra gente ter uma ideia, foram várias ocorrências, vários boletins de ocorrências envolvendo furto e roubos aqui em Três Lagoas, né? E a gente começa com um aqui, Ana, que ontem por volta da 1 hora e 20 minutos, um homem de 44 anos procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar um boletim de ocorrência, pois ele estava em uma confraternização em um rancho numa área rural aqui em Três Lagoas, ele acabou se ausentando aí da sua residência, que fica na rua Josefa Ferreira, no Jardim Flamboyant, e aí, Ana, quando ele retornou de madrugada, ele constatou que alguém danificou aí o portão, forçou o portão basculante da garagem dele, arrombou aí a porta metálica da cozinha, e aí subtraíram uma motocicleta que estava com as chaves, viu? Um vizinho diz que informou que visualizou dois jovens, dois adolescentes aí no local, saindo aí com essa motocicleta e com alguns objetos, né? E aí, com essa estranheza dessa movimentação aí, ele acabou ligando pro 190 e a polícia foi até o local. E aí, infelizmente, esse homem de 44 anos teve aí um prejuízo, né? De ter aí se ausentado aí da sua residência e os bandidos entrarem e subtraírem aí a sua motocicleta. Falando nisso, Ana, uma mulher de 40 anos também procurou a delegacia pra registrar outro boletim de ocorrência, esse fato aconteceu por volta de uma hora da manhã, ela estava também em uma confraternização, e deixou a sua moto por 40 minutos, uma Honda CBX de 250 Twister, estacionada à Igreja Batista, no bairro Santos Dumont, aqui em Transagosto também. E aí, quando ela retornou, infelizmente, ela não viu mais o veículo, ela viu que, infelizmente, o veículo não estava mais no local, e aí ela procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário pra registrar aí o sumiço aí da sua moto aí.